É isso aí galera da SF Chips, começando essa terça de muito frio, uma terça pós-feriado constitucionalista aqui em São Paulo, com essa Frontier, ok? Chegou aqui na SF Chips para receber reprogramação Stage Rally, retirada do limitador de velocidade e também isolamento da EGR, esse carro não tem DPF, é uma Nissan Frontier 2009, originalmente com 172 cavalos, câmbio automático. Resultado fantástico, um carro muito bacana, para quem sabe já anda demais e está aí. Feita a reprogramação Stage Rally, viu a BD2, um trabalho muito rápido, o cliente ficou aqui para conferir e já está indo embora com um novo carro, muito mais forte, sem problema de DPF, torque, arrancada, retomada e muita potência, ok? Faça como ele, entre em contato, SF Chips é a turbodiesel number one, não perca tempo e venha para o time, forte abraço galera, SF Chips!